Oi gente, bom dia. Sabe quando assim que você tá tão cansado, tão cansado que você não consegue dormir? Pois é, foi isso que aconteceu comigo ontem. E agora eu tô aqui, ó, querendo voltar pra minha cama. Tipo assim, eu fui pra outra cidade no final de semana numa festa com as minhas amigas, uma festa típica alemã, e aí dormi pouco, né, e fiquei segurando pra dormir a noite ontem. Só que no caso, eu consegui dormir, era só 11 e pouco, então eu dormi muito pouco. Por enquanto eu tô bem, mas eu sei que daqui a pouco a hora que eu desprincar vai ser feio. Gente, é muito engraçado, né, quando... Tipo, eu que tenho uma rotina bem fechada e... E... Com bastante coisa assim, uma seguida da outra, com os dias bem contados e organizados, quando tu começa a ter, tipo, congresso que tu tem que viajar, ou feriado, como atrapalha as coisas. Eu tô falando isso porque eu tô aqui na Influx, porque eu faltei, acabei não indo na minha aula de espanhol semana passada, na semana retrasada, na semana passada foi feriado, e essa sexta eu vou pro congresso. Então eu acabei perdendo muita aula de espanhol. E daí eu já vim aqui pra passar meus horários pra eles, pra conversar, pra repor essas aulas. Mas é incrível como fica difícil, porque eu tenho uma rotina tão fechadinha, tão fechadinha, que quando eu perco um dia... Nossa, como é complicado! Acho muito complicado. E assim, ainda se fosse só o meu horário, era uma coisa, né? Mas tem que conciliar o meu horário com o horário da professora, com o horário das salas livres, então, tipo, fica uma coisa bem complexa. E... Nossa! Bem complexo. É, enfim... Isso que eu queria comentar, porque eu tô saindo daqui meio, tipo... Consegui falar dias em outubro só, que eu consigo ver extra. Não consegui falar nenhum dia de setembro. Meu setembro tá, assim, ó... Lotado de coisa, e cada dia eu confio mais uma coisinha, então... Esse semestre tá mais tranquilo em relação à faculdade, mas a vida, no geral, tá mega corrida, mega, mega corrida. Então, estou em casa, é... Vou desfazer essa trança, que já tá me incomodando. E imprimi as coisinhas, vou estudar dermatocirurgia digestiva, porque pode ser que tenha testinho amanhã das duas matérias. Então, tem que estudar, né? São 4h13 agora, provavelmente vou ficar bastante tempo aqui. É... Eu tenho só... Hoje o que eu tenho, além disso, é poli. Às 8h da noite. E... Vamos estudar, né? Porque tá na hora de cair na real. Ai, ai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Muitas fotos, muitas, muitas fotos. Bom, aqui tem a legendinha, ó. Tipo, esse aqui é um tumor. Hipercrômico. Eritematoso. Bem complexo, essas coisas, não tem que aprender direitinho. Mas, ó, tem muitos termos, muitos termos. E tem que saber todos. E estudando, né? Tem que ir estudar. Pra saber bastante coisinhas. Então, aqui vocês podem ver já tá sublinhadinho. Então, eu já estudei semana passada. Então, agora eu vou tentar estudar as doenças mais específicas que a gente teve nas últimas semanas. Bastante coisa pra estudar, né? Como sempre. Fala, gente. Então, né? Não apareci hoje cedo, mas fui pra aula. Tive aula de ginecologia obstetrícia. Foi muito boa, inclusive. Depois, eu e a Carol colocamos um relato de caso que a gente escreveu numa revista. E foi bem de boas. Eu achei que ia ser mais difícil. Eu tava com um pouco de receio, na verdade. Mas foi bem tranquilo. E agora, já é de tarde. Hoje eu vou lá na The Pill Action pra eles salvarem minhas sobrancelhas. Graças a Deus. E agora, nesse exato momento, eu vou gravar um vídeo também. O que eu estava fazendo o roteiro ontem. Eu vou gravar. Estou fazendo aquela maquiagem pra dar uma melhorada na cara, né? Tô usando a paletinha da Vult. Vocês adoram. Inclusive, vai ter tutorial com ela no canal. Porque eu sei que vocês amam essa paletinha. Eu também amo. Enfim. É isso. Vou... Em uns 10 minutos no máximo, vou começar a gravar. E depois eu vou pra tutoria. Meio. Deu um oi. Ai, me deu. Sim. Né? Busquei. Já fui lá fazer minhas sobrancelhas. Já vi gente. Agora, eu e a Carol estamos esperando o horário da tutoria aqui na maternidade. Com uma maçã. Né, amiga? Você tá vendo as coisas de néforo. Eu estou. E é isso, né, amiga? Dá um tchau aí. Ai, gente. Cheguei em casa agora. Já são 9 horas da noite. Eu já fiz aula de circo. Eu cheguei da tutoria super em cima da hora da aula de circo. Não deu nem tempo de conversar com vocês. De contar nada. De falar como é que foi. Nossa, tô toda borrada. É, enfim. Foi uma tutoria completamente diferente de todas as outras que a gente já teve. É, foi... Eu aprendi muito. Não vou negar que eu aprendi demais. Tipo assim, eu realmente aprendi muita coisa. Se eu amei, eu amei. Mas ao mesmo tempo eu tive uma sensação de angústia muito grande. Porque eu vou compartilhar isso com vocês. Eu acho que vale a pena. Eu tive que fazer coisas que eu nunca tinha feito. Coisas que eu tinha medo de fazer. Todo mundo falando de nossa, ver cadáver, etc. Mas, assim, coisa... Sério, eu não sei nem... Eu não consigo nem escrever pra vocês. Eu tô feliz porque eu aprendi muito, muito mesmo. O professor é um professor muito bom. Um professor muito... Que sabe o que tá fazendo. Uma pessoa muito, assim, carismática. Muito... Que gosta de ensinar. Que tá ali porque quer e porque gosta. Então, eu aprendi muito de verdade. Eu ainda tô um pouco, assim, absorvendo do que aconteceu. Não foi... Não aconteceu nada de ruim. Antes que vocês perguntem. Só foi uma tutoria diferente. Que eu tive que fazer tudo absolutamente sozinha. Que eu tive que me virar. Que eu tive que... É... Usar todos os conhecimentos que eu tinha. Que eu tive que quebrar a cara. Que eu tive... Assim, aprendi muita coisa. Num curto espaço de duas horas e meia. E olha, eu vou dizer pra vocês, hein. As pessoas me perguntam de medos tão simples, né. Como ver sangue ou ver um cadáver. Que são partes mínimas da faculdade. Mas ninguém pergunta sobre o medo de atender um paciente. De fazer alguma coisa que vai fazer mal pro paciente, sabe. E foi isso que eu senti hoje. Medo real, assim. Que inclusive já é um medo que eu acho que eu comentei. Ou numa live, ou em algum vídeo. Em algum momento, acho que eu já comentei. Sobre esse medo de machucar. De piorar a situação. Que é um medo super comum. Todo mundo na faculdade de medicina tem esse medo. Mas as pessoas não falam sobre ele. Ou as pessoas que estão de fora. Não percebem que, na verdade, esse é o maior medo. Não é o medo de ver sangue. Não é o medo de ver cadáver. Isso é... Isso é... É nada. Perto do medo que você tem de machucar uma pessoa. Porque você tá ali pra ajudar. E vai que você machuca. Então... Acho que foi isso que eu passei hoje, assim. Um pouco de superação. De algumas coisas que eu achava que... Que eu nunca ia ultrapassar, assim. Algumas barreiras que eu achei que eu nunca ia ultrapassar. Então... Essa foi a minha lição de hoje, assim. Superação total. Bem feliz. Meninas, dêem um tchauzinho. Yay! Que bacia. Que bacia. Obrigado.